Então, e agora com relação a esses dois rapazes que fizeram esse Golden Shower como ato político, ou seja, o que chame do que, enfim, eu vou simplesmente ler a matéria que é da Folha de São Paulo, a matéria é do dia de hoje, tá? Do dia, é essa, perdão, ela é do dia 7 de março, eu tô lendo isso hoje, né, dia 8 de março, e a matéria saiu ontem mesmo, dia 7 de março, e foi atualizada às 7h35 da noite, ou seja, foi postada às 5h25, e quase, né, duas horas depois, um pouco mais de duas horas depois, ela foi atualizada. E o título da matéria começa assim. Foi ato político, diz dupla do Golden Shower, criticada por Bolsonaro. Pessoas que protagonizaram cena em cima de ponto de táxi divulgaram manifesto. Matéria de Ana Virginia Balossier, né, da Folha, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, tá? Subir no ponto de táxi, dançar ao som de um funk, que diz, falei pra minha mãe que eu queria ser mulher, introduzir um dedo no próprio ânus, e depois receber um jato de urina na nuca. Protagonizada por dois rapazes no bloco, cortejo que passou nessa segunda-feira, dia 4, no centro de São Paulo, a cena foi parar na conta de Twitter do presidente Jair Bolsonaro do PSL, como exemplo de depravação carnavalesca. Mas não foi um fervo de carnaval, como Bolsonaro deu a entender ao twittar no dia seguinte, que, embora não sentisse confortável em mostrar a cena, era preciso expor a verdade para a população, já que, para o presidente, é isso que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Tratou-se de um ato político-artístico, planejado com o intuito de comunicar uma mensagem de artistas, que assim se definem. Não somos homens, somos bichas. É o que diz o manifesto da dupla por trás do número realizado no bloco, descrito na programação carnavalesca como um bloco com muito brilho, feito para escandalizar e carnavalizar geral. Eles anteciparam a Folha, o texto que milita contra o conservadorismo e contra a colonização dos nossos corpos e nossas práticas sexuais. O presidente, frente à enxurrada de críticas nos carnavais de todo o país, preferiu produzir uma cortina de fumaça nas redes, dizem os artistas no texto após a repercussão tsunâmica do vídeo. Afinal, abre aspas, Os dois jovens na casa dos 20 anos não querem revelar a identidade por meio de represália de apoiadores do presidente, que após publicar o vídeo, foi criticado por postar conteúdo inapropriado numa conta com mais de 3 milhões de seguidores e por sugerir que o carnaval como um todo estava exemplificado na performance dos dois jovens. Depois, o presidente diria em nota que não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco. Deletaram suas contas em redes sociais, dizem ter saído da cidade por não ter coragem de sair na rua, por serem facilmente reconhecíveis, e pedem que quaisquer detalhes sobre rotina e biografia sejam omitidos nessa reportagem, para dificultar a identificação deles. O que tocam revelar? A ação no Blocoo integra um projeto, eu acho que lê esse E-D-Y, E-D-Y, eu acho que é assim, integra a E-D-Y, que no Manifesto é descrita como uma produtora pornográfica, que trabalha a partir de corpos e desejos desviantes. O certo será colocado no ar em meses, afirma. O texto critica a pornografia tradicional, que na visão do duo, encolhe nossa sexualidade com os papéis de gênero machista e misógenos que enxergam os corpos feminilizados como buracos. Já eles, dizem, estão ao lado da imoralidade de vidas, ditas como irrelevantes e matáveis. Somos os corpos não docilizados da escatologia social. Já que Bolsonaro ajudou a viralizar o momento, continua o texto, propomos uma discussão sobre práticas sexuais não hegemônicas e hegemônicas. Agradecemos pela divulgação e nos colocamos abertamente a favor do seu impeachment. Os ataques a direitos historicamente conquistados, a licença para matar conferida contra as populações indígenas, invisibilização de populações marginalizadas como nós, LGBT, T, Q, I, A, N, Plus, oh meu Deus, os ataques às mulheres cis e trans e à população negra, quilombola e com diversidade funcional, os justificam, pois estamos sendo mortas e nossos direitos sendo violados. Escrevem no manifesto. O texto termina com a hashtag GoldenShower, referente a um tweet que o Bolsonaro postou na quarta-feira de cinzas, perguntando o que é a GoldenShower. A expressão em inglês significa o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele. Urofilia é o termo técnico e aí eles colocam o link, né? Vejam o que dizem os especialistas. Ao final do manifesto... É um texto longo, gente. Calma aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Ao final do manifesto, vem uma nota assinada pelos advogados Flávio Grossi de Cintia Almeida Rosa, que representam os artistas. Diz o trecho que o vídeo foi tweetado de forma irresponsável e carente de embasamento técnico por Bolsonaro. A performance foi feita de forma articulada e intencional em uma festa do povo e para o povo, cultivada desde o período colonial, inclusive com notável caráter político, tendo se prestado como veículo da insatisfação popular com seus governantes em muitos momentos, afirma. Segundo os defensores, a performance retratada no dito vídeo está amparada constitucionalmente e qualquer esforço em desqualificá-la, reprimi-la ou reprová-la pode ser enquadrada como ato de censura. A Folha questionou um dos integrantes da dupla se ele temia a possibilidade de o ato ser enquadrado como ato obsceno e se os dois se preocuparam com a cena a ser vista por menores de idade, uma vez que foi realizada em ambiente público. Um dos membros respondeu que a responsabilidade ao compartilhar em sua rede seria do presidente e que a produção deles não circulava em mídias tradicionais. Isso até o tweet presidencial colocá-la em evidência. Sobre o receio de que crianças possam ter testemunhado o ato, ele afirma que a exposição para pessoas desinteressadas nesse tipo de arte foi culpa de Bolsonaro, porque o bloco onde eles estavam era declaradamente LGBTQ. Lá, aponta a performance e foi aplaudida. E aí a Folha mostra o manifesto na íntegra, o qual eu vou colocar o link para a reportagem aqui na descrição do vídeo e você pode conferir o manifesto completo ali. A questão ali é que, assim, eu tenho, como eu falei, eu tenho uma formação de humanas, a minha primeira formação é humanas, voltada para comunicação, design digital e tudo mais. Então lá a gente aprende como ler a arte, como usar a arte como forma de estruturar a nossa metodologia na hora de comunicar, na hora de fazer o nosso trabalho visual. Então a gente sabe entender, apreciar, ter a sensibilidade de analisar os nuances ou de sentir e perceber os nuances da arte como uma forma das manifestações artísticas, sejam elas pintura, vídeo-arte, exposições, esculturas, performances musicais e tudo mais. Mas o problema é que, assim, uma coisa que foi perguntada ali e não foi respondida, se eles não temiam, que crianças tivessem visto a performance deles, mas eu acredito que eles estavam se referindo às crianças lá na rua, porque pelo que eu entendi, pelo que o vídeo mostra, isso não foi gravado dentro de um estúdio, com o cenário, com pessoas que foram ali sabendo o que ia acontecer e tudo mais. Aquilo foi feito na rua, aquilo foi feito no espaço público. Então, assim, eu não acredito que houve a preocupação de que pessoas, principalmente menores, crianças, vissem aquela cena. Então acho que a questão é ali, você fazer esse tipo de manifestação, esse manifesto político-artístico, no meio da rua, porque ele é muito explícito. Por mais válido que sejam as justificativas disso, eu não estou negando, não estou desqualificando a intenção, mas a ação, ela realmente não pode ser enaltecida, não pode ser justificada, não pode ser abraçada, sabe? Essa é a minha crítica. Eu acho que esse é o tipo de coisa, porque senão, quem que garante, que mesmo que as pessoas que estavam ali, desse bloco U, que é o nome do bloco, tá, gente? Se chama bloco U, com U no final, enfim. E quem me garante, que somente essas pessoas ali daquele bloco estavam vendo aquele ato? É uma via pública, como é que você controla isso? Pode ter uma criança ali a 500, 600 metros de distância vendo aquela cena, ou até mais perto, você não sabe. Ainda mais porque carnaval na cidade é aquilo ali, gente. Sabe, às vezes os blocos se misturam, as pessoas saem de um bloco, vêm pro outro, não tem como controlar isso. Tudo bem que tem os cordões e tudo mais, mas se você está passando no meio da rua, e a pessoa está passando ali perto, com o filho, a família e tudo mais, eles podem ver aquilo, e se chocar. E eu acho que isso, por mais que tenha tido boa intenção, eu posso falar como é LGBT, que eu sou, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, só reforça o estereótipo, não digo nem estereótipo, né? Porque eu acho que também estereótipo vai também um pouco pelo lado da ignorância de você não conhecer todos os tipos, não conhecer realmente o seio da comunidade LGBT pra não colocar todos dentro da mesma caixa, mas a questão do estereótipo mais da promiscuidade, né? Isso só reforça um lado negativo de nós LGBTs e tudo mais. Então, um dia, de uma certa forma, sem querer, por mais que a intenção tenha sido boa, isso acabou sendo um desserviço. E num ano muito importante no qual o STF tomou as rédeas da criminalização da homofobia, por omissão do Congresso. Então, assim, a minha crítica é essa. Você quer fazer uma performance, um manifesto político-artístico, escolha o local certo pra isso. Eu acho que ali não era o local apropriado. Em via pública, não. Se você quisesse fazer uma boate fechada, num espaço fechado, enfim, tudo bem. No qual você tem um controle, realmente o controle do público que você vai estar transmitindo aquilo, tudo bem. Mas, no meio da rua, não. Por favor, né? Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Gravou, divulgou. Se vocês perderam o controle desse manifesto, e isso, de uma certa forma, acaba sendo negativo pra comunidade LGBT, por mais que tenha sido a boa intenção de vocês. Então, assim, é uma coisa que tem que ser pensada nas próximas manifestações. Vocês podem concordar ou discordar de mim. Não sei se vocês estão vendo, né? Vocês que... Perdão. Vocês que fizeram essa... Falar tanto assim dá sede. Vocês que fizeram essa performance, não sei se vocês estão vendo esse vídeo ou não. Então, assim, é... É numa boa. Tá? Mas foi... Eu acho que foi infeliz, né? Fazer essa performance no meio da rua. Tá? E hoje, assim, vocês são de São Paulo. Eu conheço muito São Paulo. Eu tenho muitos amigos no meio underground. Eu frequentei muita louca no começo dos anos... No final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, eu vi muita androgenia, muita gente doidona, assim, sabe? Eu vi muita, muita... Mas também muita atitude, muita liberdade. Então, assim, eu sou uma pessoa completamente fascinada pela liberdade das pessoas. Mas eu acho que tudo tem hora e tem lugar pra isso. Tá bom? Então, essa é a crítica que fica. Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez, tá? Dá aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Comenta alguma coisa, tá? Vamos levar esse debate, mas de uma forma civilizada, com classe. E compartilha esse vídeo pros seus amigos, pra todo mundo aí, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. É um ótimo final de semana, né? Tchau, tchau.